Então, mobilizar pessoas e organizações voluntárias, olha, voluntárias, não é nada, ninguém é pago por nada, voluntárias, para atuarem como agentes transformadores da gestão pública brasileira. Então, mobilizar as pessoas, olha só. Então, ele é um programa de mobilização. Prestem atenção, isso já foi cobrado diversas vezes em prova de concurso. E essas pessoas são mobilizadas de formas voluntárias. Você não é obrigado. O professor foi consultor ad hoc do GES Público, tem até o diploma, o certificado, de forma voluntária. É claro que eu contribuí, na época, contribuí com esse programa de governo que acredito muito. Bacana, fechou? Então, estratégia de mobilizar pessoas e organizações voluntárias a atuarem como agentes transformadores da gestão pública brasileira. Fechou, não é? Professor, GES Pública, o que o GES Pública deseja? O GES Pública deseja um modelo de excelência de gestão. Ok. Aí eu pergunto, qual modelo seria esse? Qual modelo seria esse, o modelo de excelência na gestão? Então, hoje, idealizadores do GES Pública, eles fizeram uma ampla pesquisa. O que tem no mundo aí? O que está tendo no setor público? O que está tendo no setor privado? O que está tendo no Brasil, nas empresas? Enfim, está certo? Para nós termos aí um modelo de excelência de gestão pública. Então, os organizadores desse programa, isso eu falo lá antes do PQSP de 2000, 96, 97, 98, 99, 2000, fizeram uma grande pesquisa de modelos internacionais referenciados, modelo americano, modelo chileno, está certo? Modelo aqui, Nova Zelândia, australiano. Então, os modelos de excelência internacionais de gestão pública, com o modelo de excelência internacional, referências teóricas e normativas, por exemplo, ISO 9000, 9001, 15000, e assim por diante, fizeram um comitê conceitual. E o que aconteceu? Chegaram nesse modelo. Quando o professor foi treinado, este aqui, que era o modelo de excelência de gestão pública. Em 2005, este cara aqui passou a ser o modelo de excelência de gestão pública. E esse cara aqui, nós vamos estudar em uma aula separada, para a gente estudar aí, liderança, estratégias e planos, sociedade, cidadãos e sociedade, informações, pessoas, processos e resultados. Então, a gente vai ter uma aula para isso aí. Nós vamos estudar esse cara aqui. Bacana, então, só para falar para vocês, que esse modelo aqui é de classe mundial, esse modelo aqui é uma referência importante. Eu estou, claro, que eu tenho que vencer minhas paixões para administrar essa aula, mas eu tenho que ser honesto com vocês. Eu acredito nesse modelo de gestão. É o que tem de melhor, na minha opinião. E não só na minha opinião, mas nós temos diversos referenciais teóricos nesse sentido. Esse modelo de gestão, dois assuntos importantíssimos que podem ser cobrados em concursos, ele está baseado em princípios constitucionais, que vai ser modelo de excelência de gestão. Nós temos uma casa. Toda casa, nós temos o alicerce, os pilares e o telhado. O telhado é aquele que nos acolhe. É claro, o telhado é aquele que nos acolhe, que nos protege do sol, protege da chuva, do vento, do frio, do calor. Ele deve estar, ele deve ter o quê? Um alicerce forte, temos que ter uns pilares consistentes para segurar esse telhado, que é o nosso objetivo. E o alicerce principal do modelo de excelência são os princípios constitucionais. Professor, quais são os princípios? São esses mesmos, o famoso LIMP. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos estudar cada um deles. E com base nessa alicerce aqui, nós temos os fundamentos. Então, temos o fundamento, liderança, gestão de processos, pensamentos sistêmicos e assim por aí. Então, esses são os fundamentos, que vai alicerçar o modelo de excelência de gestão pública. Fundamentos e princípios caem muito. Princípios é uma coisa, fundamentos é outra coisa. O examinador vai tentar confundir vocês. Por exemplo, vamos rapidamente aos princípios. Aqui não é aula de direito administrativo. Quais são os princípios? Os princípios são aqueles consagrados, está certo? No artigo, vou escrever certinho aqui. No artigo 37 da Constituição Federal de 88, no seu caput. Ou seja, são princípios da administração pública indireta e direta. Olha só o princípio da publicidade. Desculpa, vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De novo, vamos para a ordem, que é publicidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. Isso é a característica de ser público. Uma das coisas que difere a administração pública da administração privada é essa. Toda administração pública, com força nesse dispositivo de nossa Constituição Federal, tem que seguir estes princípios. Já lá na administração privada, não existe essa obrigatoriedade, não existe essa sessão de obrigatoriedade de cumprimento desses princípios. Rapidamente, o que é o princípio da publicidade? Os atos têm que ser tornados públicos. Todos os atos e fatos da administração pública são públicos. Este princípio é crítico para a indução do controle social. Controle social vai ser o quê? Vai ser mais um fundamento. A gente vai estudar esse cara. E impessoalidade? Em pessoalidade, você tem que ser profissional. Você não pode agir de forma pessoal. Você tem que decidir entre cinco pessoas. Você vai decidir, eu vou daquele ali porque gostei mais dele. Ele é meu parente. Esse é critério pessoais. Mas impessoais é o quê? É você ser profissional e escolher o melhor dentro de requisitos pré-estabelecidos. Então, impessoalidade, a excelência em gestão pública é para todos. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade, o conforto, são valores a serem agregados a todos os cidadãos indistintamente. Eficiência, fazer certas coisas e produzir mais com menos. Se aplica a ações e atividades que gerem ou contribuam para o bem comum. Não trata a redução do custo a qualquer custo ou qualidade a qualquer custo. Avalia a qualidade do resultado e a qualidade do gasto para o processo de produção. Legalidade. Legalidade significa dizer que o agente público, o administrador público, só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, em estrita obediência à lei, não é possível ser excelente à revalia da lei. Então, tem que seguir a lei. E, finalmente, a moralidade. É realmente moral. Pautar a gestão pública por um código moral. Princípios morais de aceitação pública. Fechou? Vamos lá. Um exercício para a galera aí. IBGE, FGV 2016. O modelo de excelência de gestão pública foi criado com a intenção de ser uma referência de valores e princípios para os órgãos da gestão pública no Brasil. Ele tem, ele faz, perdão, parte do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização GES Públicas criado pelo governo federal. Esse modelo, ao definir as orientações para uma gestão pública de excelência, usa como fundamento os cinco princípios condicionais inscritos no artigo 37, que são... Poxa, aí que está. Quais são esses princípios? Macete, limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, ok. Indonidade está fora. Legalidade, ok. Impessoalidade, ok. Relatividade está fora. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Bacana. Arbitrariedade está fora. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ok. Razoabilidade está fora. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos aí o gabarito letra E. Muito fácil essa questão aqui. Aluno do professor Luiz não pode errar uma questão como essa. Incrível que pareça que tem pessoas que erram ainda. Bacana? Vamos para frente. O que são fundamentos da gestão pública? Parou. Então, nós temos uma figura representativa de uma casa. Nós temos o alicerce. O alicerce são os princípios. Agora, nós temos os fundamentos que vão... São os pilares que vão segurar o telhado, que é o modelo de excelência. Os fundamentos, gente, são os valores praticados. Os valores praticados pela gestão. São características e valores organizacionais praticados por empresas de sucesso através dos seus líderes e profissionais em todos os níveis e que se servem de referencial para o envolvimento dos critérios de excelência. Então, esses são os fundamentos. Professor, quais são os fundamentos? Está aqui para vocês. Olha só, aprendizado organizacional, cultura da inovação, geração de valor, desenvolvimento de parcerias, controle social, gestão participativa, orientação por processo e informações, responsabilidade social, comprometimento com as pessoas, visão de futuro, liderança e constância de propósitos e o pensamento sistêmico. Tudo isso com foco no cidadão e a sociedade. Então, esses são os fundamentos da gestão pública. Professor, eu gosto de estudar com dicas. Então, manda uma dica para você. Manda uma dica para você. Preste atenção. Cara, isso cai muito em concurso. O cara quer saber se você sabe o que é pensamento sistêmico. Eu vou explicar com minhas palavras cada um desse cara aqui, cada um deles. Eu vou explicar. Mais 95% das questões de prova, de todas as bancas, de todos os concursos, que querem cobrar alguma coisa sobre fundamentos, atenção, ele vai utilizar um instrumento chamado Ctrl-C e Ctrl-V. Ele vai pegar aqui, pressupõe e vai para a prova. Está certo? Quer ver? Vem cá. Vou dar uma puladinha e depois eu volto. Atenção, vem comigo aqui. Questão de concurso. E não é qualquer concurso. Olha só. TCE, Paraná, CESP 2016, cargo de analista. No programa GESPública, o modelo de excelência em gestão pública, pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico é um fundamento da gestão pública. Fundamento. É um fundamento. É um fundamento que consiste nas relações de interdependência entre os diversos componentes da organização, bem como entre a organização e o ambiente externo, com foco principal na sociedade. Vamos voltar aqui e quero ler com vocês aqui. Pressupõe que as pessoas da organização entendem seu papel como um todo, as relações inter-relações com os seus elementos que compõem a organização. Então, está aí para vocês. Então, essa questão aqui, ela está correta, porque é o pensamento sistêmico. Está certo? Que ele utilizou aí, alterou um pouquinho as palavras, mas o aluno deve ter essa consciência bacana. Ou seja, o aluno tem que conhecer o texto de acordo com como está previsto no instrumento do GESPública. Fechou? Bacana, não é? Então, vamos lá. Voltando aqui para vocês. Então, pensamento sistêmico. O cara tem que pensar toda organização como sistema. Onde as partes e as pessoas, as organizações, elas vão o quê? Você inter-relacionar, essa é a palavra-chave do pensamento sistêmico. Outra, aprendizado organizacional. Olha aqui, um referencial teórico do Peter Singer. Singer, ou seja, as organizações que aprendem. As organizações que aprendem, que conseguem produzir conhecimento novo, serão as organizações que serão líderes, com certeza. Cultura da inovação. Olha aí, na administração pública. Professor, qual é uma das principais críticas da burocracia? Uma das principais críticas da burocracia é pouca inovação. Porque a burocracia impede a inovação. E, sem inovação, no mundo competitivo, cada vez mais exigências e necessidades, a gente não vai para frente. Então, cultura de sempre inovar. Liderança. O cara ser o líder é o elemento promotor da gestão, no estímulo às pessoas e aos níveis, na busca do melhor desempenho e resultado. Constância de propósito. O nosso caminho é esse. Então, o líder tem que encaminhar a organização por esse caminho, não ficar trocando toda hora de caminho. Cinco. Orientado por processos e informações. A gestão processual. Visão de futuro. Não é só administrar o presente. Olha só, geração de valor. Ou seja, tudo o que você está fazendo, você tem que agregar valor. Tem que ter um processo de geração de valor. Se não está gerando valor, você tem que eliminar. Enfatiza o acompanhamento dos resultados em relação às suas finalidades e metas. Já fizemos esse exercício. Vamos lá. Comprometimento das pessoas. Trabalhar com as pessoas comprometidas. Comprometidas. Foco no cidadão e na sociedade. Na administração pública, o foco é no meio, na própria burocracia. Então, ele quer mudar esse foco. Desenvolvimento de parcerias. Isso aí é fundamental. Hoje, sem parceria, você não vai a lugar nenhum. Responsabilidade social. Atuação voltada para segurar as pessoas. E condição de cidadania que garanta o acesso a bens e serviços essenciais. Controle social, que é a transparência social. A sociedade controlar. E, finalmente, gestão participativa. Um modelo de gestão onde as decisões são tomadas por mais de uma pessoa. Ou seja, ela é participativa. Bacana. Todos esses são os fundamentos. Eu passei meio rápido, confesso. Mas, agora, depois dessa explicação, você tem que parar aqui. Para o vídeo. E ler uma a uma. Colocar no caderninho. Tentar internalizar o que é cada um desses fundamentos. Fechou? Vamos lá. Terceiro ponto da aula e do programa. Outra coisa importante. Todo esse material não foi produzido pelo professor Luiz Antônio. Todo esse material é o material oficial da GESPública. Não é o material do professor. Comigo. Então, é um programa de adesão. Quem vai aderir? Os órgãos. Olha só. Ao aderir o programa, a organização compromete-se-á. Então, a minha organização, o meu órgão, ele vai aderir ao GESPública, Bacana. Então, ele tem quatro itens importantes. Primeiro, ele aderiu. A partir do momento que ele aderiu, ele tem que orientar a prática gerencial pelos princípios da gestão pública de excelência. Ou seja, pegar esse cara aqui, pegar esse manual e orientar toda a gestão de todas as entidades. Cara, você tem que fazer isso. Segundo, implementar ciclos contínuos de avaliação e melhoria com base no modelo de excelência em gestão pública. Ou seja, você vai fazer o quê? Uma autoavaliação. A avaliar. Então, você pega o modelo de gestão. Você compara esse cara aqui. O que é o ideal? Qual é o excelente? Com a sua situação. Compara, verifica o que está faltando, gera as oportunidades de melhoria, corrige e depois vai autoavaliando. Você vai sempre o quê? Melhoria contínua. Olha o Kaiquecoa e o Kaizen. Terceiro, adesão. É voluntário. O órgão aderiu. Então, ele tem que disponibilizar dois sujeitos. Indicar dois servidores para atuarem como avaliadores em outras organizações. Esses dois sujeitos, além de ser o consultor interno e vai conduzir o processo aqui, ele vai ajudar lá. Se ele mandou dois para lá, ele recebe dois. É voluntário, adesão. Receber dois avaliadores para validar resultados da autoavaliação. Então, isso aqui é a ideia do ciclo. E aí, professor? Tem mais. Você vai o quê? Você vai avaliando. Se você vai avaliar, esse programa vai dar uma nota para você. Se esse programa tem que dar uma nota, você pode concorrer. Um prêmio super concorrido do GES Público, que todos os anos, um prêmio de gestão, que premia várias prefeituras e órgãos e entidades do Brasil todo, que ocorre em Brasília, isso aí. Olha o reconhecimento e a premiação. Toda organização adesa ao programa GES Público poderá ser, desejar, candidatar-se ao prêmio nacional da GES Pública. É um reconhecimento da gestão de excelência. Isso aqui foi bandeira de muitos prefeitos que ajudaram a eleger. Isso aqui mostra a competência. Então, o que acontece nesse prêmio? Padrões de qualidade do atendimento ao cidadão. Ele quer excelência. Ele quer prestar o serviço de melhor qualidade. O objetivo geral do prêmio é elevar e consolidar a qualidade do serviço público prestado ao cidadão. Então, ele quer melhorar a gestão da administração pública. O objetivo específico é assegurar a adoção e a divulgação de padrões mínimos de qualidade no atendimento das organizações públicas que atendem diretamente ao cidadão. Isso aqui é muito importante. Nós, como sociedade, temos que cada vez forçar mais que isso ocorra. O GES Pública também tem outra frente importante. Ele atua tanto na gestão governamental quanto na gestão organizacional. Se o examinador desejar fazer uma questão top de linha, ele vai fazer sobre isso. porque ele tem certeza que você não sabe, mas agora você vai saber. Gestão governamental é a gestão do governo. A gestão do governo se dá através de quê? Falei. Através de programas de governo. Então, ele quer melhorar a atuação dos programas de governo. Gestão organizacional é a da organização, do órgão. Então, gestão governamental. Isso cai em concurso. Seu campo de aplicação é a gestão de programas de governo. Os programas de governo, anotem no caderninho. Essas são as políticas públicas. Então, ele quer melhorar a gestão dos programas de governo. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, GESPublica e assim por diante. Já a gestão organizacional, seu campo de aplicação é a gestão de recursos de uma organização. É a gestão daquela organização. Tanto na gestão governamental, quanto na gestão organizacional, ele deseja uma gestão pública de excelência. Professor, gestão pública de excelência. O que esse cara é? É um modelo de gestão organizacional definido a partir de critérios de excelência em gestão utilizados universalmente. Chamado como classe mundial. Puxa, professor, eu quero classe mundial. O que é classe mundial? Isso é uma gestão de excelência utilizados universalmente. Ou seja, aceito no mundo todo como aquilo é bom. Então, classe mundial. Poxa, professor, esse aqui é aquele famoso ex-padrão FIFA? Exatamente. O tal do padrão FIFA virou piada. Antes não. Antes da Copa era tudo padrão FIFA. Na Olimpíada também. Na Olimpíada não teve padrão COBE, não. Foi muita confusão na Olimpíada. Já passou isso aí do ano passado. Já foi embora a Olimpíada. Então, nós temos aí classe mundial. Então, só fazer uma analogia, lembre-se do padrão FIFA. Quais são as principais características desse modelo de excelência? Atenção, cara. Desempenho de resultados. Foco no resultado, não no meio. O posto da burocracia, ele é gerencial. Satisfação dos usuários. Focado lá no usuário. Valorização das pessoas. Comparabilidade. Pode comparar isso aí através de indicadores. Melhoria e aprendizado contínuo. Sempre aprendendo as organizações que aprendem. E pró-atividade. Fechou? Vamos lá. Olha como você cai em concurso. Presta atenção aqui. Concurso TCU-CESP 2012, cargo de analista. Um dos objetivos da avaliação da gestão pública, por intermédio da utilização de instrumentos de avaliação, como proposto no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, gesto pública, é ajudar as organizações públicas a se transformarem em organizações de classe mundial. Classe mundial. Professor, na aula você falou padrão FIFA, é só que padrão FIFA antes da Copa. Exatamente. Esse padrão classe mundial é algo, aquilo que são práticas universalmente aceitas. Aceitas. Então, se a questão está correta. Voltando um pouquinho aqui, explicar para você. Mostrar esse slide aqui. Gestão pública de excelência. Onde o examinador retirou a questão do próprio material do gesto público? É o modelo de gestão organizacional, organizacional, organizacional e dentro da organização, definido a partir de critérios de excelência e gestão utilizados universalmente. E esse modelo universalmente de classe mundial, classe mundial, tem como principais características. Você tem que saber, não só na aula de administração do gesto público, isso aqui é administração para todos, tanto pública quanto geral. Desempenho de resultados, satisfação dos usuários, valorização das pessoas, a comparabilidade, a melhoria e o aprendizado contínuo e a pró-atividade. Bacana? Então, questão aqui do TCU, absolutamente correta, uma questão muito fácil. Classe mundial, o que esse cara é? É esse aqui. Esse aqui é o sujeito que a gente vai estudar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai estudar o decreto 5.378, que instituiu o gesto público. Depois, nós vamos estudar o modelo de excelência em gestão pública. Bacana? É esse cara aqui que nós vamos estudar em detalhes. Ele é composto por oito componentes. Liderança, estratégias e planos, cidadãos e sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Vamos estudar cada um desses itens. Vamos lá. Finalizando a nossa aula, a área de atuação do gesto público. Primeiro passo, você tem que aderir. Ele é um processo de adesão. Ele é voluntário. Nenhum órgão é obrigado a aderir ao gesto público. O dirigente máximo tem que fazer essa adesão. Na adesão, ocorre uma sensibilização do órgão, palestras com todo mundo. Ele formaliza isso através da adesão. É um documento que tem que ser assinado, encaminhado lá para o Ministério do Planejamento, especificamente na Secretaria de Gestão, que é o responsável pelo programa. A formação de consultores para atuar no processo de autoavaliação, de treinamento do órgão. Feito isso, nós vamos para a segunda parte, que é a autoavaliação. Já tem os consultores. Autoavaliação. Então, a própria organização vai se avaliar. Então, evidências de práticas de gestão e dos resultados vai identificar pontos fortes de oportunidade de melhoria e vai ter um ponto, uma pontuação. Então, ela faz uma autoavaliação. Depois dessa autoavaliação, tem o processo da validação. Vêm dois sujeitos de fora, dois consultores de fora, claro, para avaliar aquilo que foi feito, para validar. Então, reunião de consenso com dois avaliadores externos, é a seleção de práticas. Então, faz essa avaliação. Isso aqui é tudo para ter um alto índice de gestão. E aí você tem um resultado. Se o seu resultado for maior que 99, você pode concorrer ao prêmio de reconhecimento e gestão, aquele prêmio, aquele evento lá de Brasília. Então, você tem aí os instrumentos. Depois, claro, depois da avaliação, da validação, você sempre vai ter um documento, que é o mais importante de todos, não é nem um prêmio, isso aí o prêmio é um detalhezinho, na minha opinião, que você vai ter todas as suas fragilidades, todas as oportunidades de melhoria. E essas oportunidades de melhoria vão o quê? Vão ser utilizadas para o próximo plano, para a próxima autoavaliação. Você vai ter que melhorar os seus índices de gestão. prioriza algumas OM, que é oportunidades de melhoria, estabelece metas, define ações, estratégias, disponibiliza recursos. Tudo isso, essa avaliação, tudo é feito no MEP, Modelo de Excelência de Gestão Pública. Depois, você executa, avalia, acompanha, replaneja, se for necessário. Isso aqui é o ciclo de melhoria contínua, assim que as gestões, assim é o caminho. Cara, isso aqui serve para a empresa privada também, que é a autoavaliação sempre ter esse nível de progresso. Qualidade em gestão significa capacidade para obter a melhor relação entre recursos, ação e resultado. Olha aí, qualidade de gestão, recurso, ação e resultado. Gestão é a capacidade de fazer o que tem que ser feito. Capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Forte isso, cara. Quando eu falei isso aí, veio na minha memória muitas coisas do passado. O cara sabe que tem que ser feito. Aquilo, ele sabe fazer, mas não consegue. Por quê? Não tem gestão. Triste realidade. Pode ser aplicado na sua vida também. De concurseiro, você está tendo gestão sobre os seus estudos, tudo tem que ter gestão, senão você não vai para frente. Papo sério. Um dia eu vou contar para vocês a minha história de vida, vocês vão ver, eu vou contar para vocês lá das minhas origens. Eu fui um cara bem pobrezinho, sofrido, para estudar foi difícil, mas com muita persistência, a gente conseguiu e você consegue também. Voltando. No programa de gesto público, nós temos vários instrumentos, temos vários documentos, então, por favor, vai lá, acessa a página do Ministério, tem vários textos lá, muita coisa. Temos um guia de 250, um manual de 500 e um instrumento de mil. Isso aqui já caiu em concurso. O cara queria saber quais são os requisitos aqui para você ter mil. Vamos lá. Primeiro, você entrou no programa, aderiu. Para organizações que estão iniciando a implementação e avaliação continuada. Então, você tem lá um guia de 250 pontos, um mais simplesinho. Fez isso. Manual de 500. Para organizações que já realizaram pelo menos um ciclo de avaliação e têm evidências de prática de gestão adequadas a alguns requisitos proativos de uso continuado. Feito isso, ele vai estar habilitado para mil. Então, não entra direto no mil. Para organizações que já realizaram pelo menos três ciclos de autoavaliação e atingiram a pontuação igual, superior a 350. Aí ele vai ter um plus. Então, vocês estão percebendo qualidade total, cara? Qualidade total é isso aí, cara. Ciclo PDCA, exatamente. Olha aí. Olha o ciclo aqui, cara. Olha, princípios orientam o comportamento. Orientam o comportamento, atingem as pessoas. E as pessoas concebem e realizam. Porque os princípios aderiram no consciente das pessoas. As pessoas vão fazer processos. E os processos reforçam a cultura. É um ciclo virtuoso. Virtuoso. Não viciado. Virtuoso, de virtude. Aprendendo. Isso aqui gera aprendizado. As organizações que aprendam. E, claro, que você consegue ter resultados. Esta é a filosofia. Professor, estudamos isso em qualidade total. Com certeza. Nossa, não é uma aula de qualidade total, cara. Eu passei para vocês um curso com muitos exercícios. Esse nosso curso aqui, eu chamo de manual de administração para concurso. isso é top de linha. Conosco aqui, uma matriz taxonômica do modelo de excelência. Os resultados. Através de como você produz resultado. Informações e conhecimento. Esse cara aqui, nada mais é que o modelo de excelência, de gestão pública. Clientes, pessoas, estratégias, lideranças, pessoas, sociedade. Resultado. Olha os princípios aqui. Fundamento, desenvolvimento de parcerias, aprendizado, pensamento sistêmico, cultura. Liderança e constância de propósito. Tudo isso para geração de valor. Olha a inter-relação. A inter-relação dos fundamentos com o modelo de gestão. Professor, quer mais? Último assunto da aula. Todos aqueles que participam do programa têm que seguir um código de ética. Têm que seguir um código de ética. E nessa aula do GESPublica, eu vou explicar alguns pontos importantes do código de ética. Então, eu só fui consultor. Se eu fui consultor, então, eu tenho que seguir as orientações desse código de ética, desse código de conduta. Código de ética. Comigo aqui. Orientar a conduta de todos os que participam e atuam no contexto do programa de GESPublica. principais pontos. Preste atenção aqui. É vedado. O que é ser vedado? É proibido a todos que participam do GESPublica. Primeiro, tornar públicas informações internas. Porque ele vai estar lá, ele vai conhecer tudo. De organizações obtidas em decorrência de atuação em nome do GESPublica, a não ser com autorização expressa. Dois, utilizar informações obtidas em decorrência da atuação do GESPublica para vender produtos ou serviços os indivíduos de informações privilegiadas. Com certeza. Isso aqui, inclusive, é crime. Cobrar por serviços de consultoria ou aceitar honorários, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si ou para outra em decorrência da atuação como membro da Rede Nacional da GESPublica. Fazer uso de material do GESPublica sem a devida referência da fonte. Você pode usar, mas você tem que falar. Por isso que eu falo sempre de GESPublica. GESPublica, não é? Vender produtos do GESPublica. Cursos, material, impressos, softwares, metodologias, entre outros. Patrocinar interesses pessoais ou de terceiros. Então, isso é o poder, o código de ética. E aí? Poxa, chegamos aí ao final dessa grande aula. Lembrando, para você ficar competitivo, tem mais dois esforços. Assiste a nossa aula do modelo de excelência de gestão pública e também do decreto 5.378. Ok? Vamos lá. Encerramento, uma frase bacana. Bacana. Simpatia para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem não gosta, não é? Simpatia para ganhar dinheiro. Acorde cedo, tome banho e vá trabalhar. Melhor forma, não é? E vá trabalhar, exatamente. Acorde cedo, toma banho e vá trabalhar. E aí eu fechei pensando aqui, cara, o cara colocou lá, toma banho, não é? Rapaz, essa minha vida aí de concurseiro, de professor, de dono de cursinho, não é? Rapaz, já conheci tanto cara, cara, que vai no trabalho sem tomar banho de manhã. Tem aquele cheirinho azedo. Nem vamos trocar esse assunto, não é? Ó, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.